Pessoal, estou aqui na concessionária Ford de Londrina, a Ford Barigüe, e olhem só que carro que está aqui à venda, um Ford Mustang Mach 1, um dos maiores sonhos de consumo que eu tenho na vida. E não vou poder fazer o teste drive, porque não estão disponibilizando hoje essa experiência. Mas eu vou poder entrar ali dentro e me sentir rico por um dia. É até difícil de entrar, viu? É carro para jovem, né? E aqui está toda a cavalaria. Uma experiência única poder dirigir um carro desse, um dos melhores do mundo. Bem juntinho com o GM Camaro, Ferrari, Porsche, BMW, McLaren. É, e ele é simplesinho. Ó, por incrível que pareça, ele tem uma tecnologia filha da mãe de boa, muita potência, muita emoção, freios, suspensão. Mas o interior aqui é tão simples igual a minha caminhonete. Olhem só, não tem nada de sofisticado, nada, 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 nada. Banco de couro, ar-condicionado, o rádio, a borboleta para você fazer a mudança de marcha sequencial, né? Não mexe farinha, vai que esse carro liga. E aqui no volante nós temos o navegador automático, temos o volume do som, multimídia. É, bem simplesinho. Vamos ver se fecha a porta direito. Ih, agora como é que eu abro essa porta, hein? Acho que tem que ter uma voz. Não, abriu. O preço dele, segundo o rapaz ali, é quinhentos e poucos mil. Se eu tivesse essa grana, eu compraria, com certeza. E você pode realizar o teu sonho se você tiver quinhentos e poucos mil, vindo aqui na Ford Bargui, na Avenida Tiradentes, Londrina. Tchau, gente.